que entre em obstrução porque houve um compromisso do presidente da casa sessão passada, mês passado, de votar até esse mês de setembro o PL dos agentes comunitários de saúde. Hoje na reunião do colégio de líderes, o presidente tentou marcar para 5 de novembro mas não pode porque nessa data a pauta estará trancada. De modo que esperamos que o presidente, como hoje prometeu, até amanhã anuncie a data da votação desta encontro de matéria mas enquanto não é anunciada esta data, o PSB também tem obstrução porque os agentes comunitários de saúde não aguentam mais esperar por essa votação.